O sábado começa ensolarado no Rio Grande do Sul, mas o tempo muda ao longo do dia em algumas regiões. Uma frente fria que se aproxima deve causar chuva principalmente na fronteira oeste e em parte da campanha. Já no restante do estado, tempo firme e calor. O sol aparece entre nuvens na região metropolitana. A máxima pode chegar aos 29 graus na capital gaúcha. No litoral norte, a nebulosidade varia. Máxima de 24 em torres. Já em Ijuí, no noroeste do estado, as áreas de instabilidade avançam no decorrer da tarde. Os termômetros marcam 15 graus no amanhecer. E a chuva que atinge a campanha e a fronteira oeste pode trazer temporais isolados. As máximas chegam aos 27 graus em Santana do Livramento e aos 30 em Alegrete. No domingo, a frente fria avança pelas demais regiões e chove ao longo do dia na maior parte do estado. A frente fria avança pelas demais regiões e chove ao longo do dia na maior parte 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 do dia. Obrigado.